Depois que você entende do processo, é entender das matérias-primas, dos insumos que são utilizados neste processo. Ah, Leandro, o que eu vou fazer? Eu vou buscar física que vai. Eu vou buscar o quê? Você vai buscar as informações, as composições, as matérias-primas que são utilizadas nesse processo. E entender qual que é a interação dessa matéria-prima com o processo para saber se será que essa matéria-prima, em algum momento, ela pode gerar uma exposição ocupacional por via inalatória, por via dermal ou por via de ingestão. Esse estudo você tem que fazer. Você vai buscar a composição da matéria-prima, entender como ela vai interagir com aquele processo para que você entenda como podem ocorrer as exposições. E deve ter muita gente que fala assim, Poxa, o Leandro está falando isso tudo aí para mim. Eu pensei que eu ia pegar ali uma bombinha, um tubinho e sair fazendo medição. Não! Isso que eu quero te falar. O higienista ocupacional que se destaca no mercado, que é o cara bem pago, que é o cara reconhecido nesse mercado, que ele é valorizado, não é o medidor de risco. O que a gente mais vê no mercado é o profissional medidor de risco. Que o quê? Ele estuda só a matéria-prima. Ele vai lá, pega aquele tanto de FISP, que pega, poxa vida, pega um tanto, mas um tanto, um tanto de FISP. E fica só nisso também, só FISP. E aí ele começa a olhar os agentes que estão nas FISP, e sai lá vendo o que tem meta. Aí ele pega aquele mundo de FISP, porque se ele sabe mais ou menos algumas coisas, ele já faz um filtro e manda para o laboratório assim, quais desses agentes aqui eu posso avaliar? Aí o laboratório fala, isso aqui tem meta, isso aqui tem meta. Aí ele vai lá, então me manda uma cotação para isso tudo. Aí ele vai lá, vai medir aquela parada toda. Não é assim que funciona. E tem os mais inexperientes, que não sabem como fazer uma avaliação de FISP, que isso complica muito o dia a dia, que vai lá e manda as FISPs todas para o laboratório, para o laboratório contar para ele o que ele tem que medir. Só que o laboratório nunca teve em campo. Não sabe nem o que está presente no ambiente de trabalho para que ele possa tomar a decisão do que ele precisa medir. Do que realmente gera risco. Do que realmente pode gerar uma exposição ocupacional significativa ou não. O laboratório não vai saber te falar isso. Ele nunca esteve lá, ele nunca viu aquele processo. Você pode ter até higienistas experientes nos laboratórios que podem te dar dicas valiosas a respeito da experiência dele. Geralmente, quando eu trabalhei em empresas desse segmento, as exposições que ocorriam poderiam ser essa, essa é aquela e por aí vai. Ok? Então, são tipos de exposições que a gente pode realmente usufruir de informações do laboratório. Mas se você é só um profissional que é só um medidor de risco, você só pega aquela lista, aquela listagem de um tanto de coisa e sai fazendo medição, isso não gera valor. Isso não agrega em nada. E muitas vezes você faz um monte de coisa que é desnecessário. ou vai fazer uma varredura. Ah, eu vou fazer uma varredura então, porque pega tudo que está no ambiente. É outra besteira. Outro erro muito comum que ocorre, que as pessoas acharem que as varreduras são a resolução dos problemas delas. Só que uma varredura pode causar, é muito mais problema, na verdade. Porque a varredura, ela não é uma análise que pega tudo que está no ambiente. Ela pega uma lista específica de agentes pré-determinada pelo laboratório. Então, esse estudo da matéria-prima, ele parte só de não saber o que é que está presente ali. É como essa matéria-prima, ela vai interagir com o processo para a gente estudar as exposições ocupacionais que podem gerar ali naquele ambiente. Gente, eu falo isso demais lá no método da Galface. Inclusive, tem uma das aulas mais importantes que está lá na faixa marrom, que é o estudo é o estudo dos meios de exposição ocupacional. Como que podem ocorrer as exposições ocupacionais de um agente químico? Então, a gente tem, na verdade, um processo. Você tem, a partir do processo, esse agente químico, ele pode se desprender no ar e gerar uma exposição inalatória. Ao se desprender no ar, ele pode gerar uma exposição dérmica. Da exposição dérmica, ele pode gerar uma exposição, por exemplo, de ingestão. Esse é um caminho, por exemplo. Você pode ter o agente químico, você tem um processo que você tem direto uma exposição via dermal, por exemplo. Você pode ter a superfície de trabalho, a superfície de trabalho, você gera uma exposição na superfície de trabalho, essa superfície de trabalho gera uma exposição inalatória, a partir da exposição inalatória. Isso tudo são coisas que podem ocorrer e podem acontecer no dia a dia para que você tem que levar em consideração. E a gente explica isso com mais detalhes, com muito mais informações, depois de explicar um monte de conceitos, como que essas exposições podem ocorrer. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Ou eu estou falando grego? Eu estou falando algo que faz sentido ou eu estou falando grego para vocês? Então, isso aqui é algo fundamental. Quando eu falo isso daqui, muita gente nem leva muito, presta muita atenção nisso, e pensa nessa matéria-prima como medição, 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 entendeu? Essa questão de matéria-prima e fazer medição, tomem cuidado. Não façam essa besteirada. Não faça essa besteirada de fazer medição só porque você identificou a presença de um determinado agente em um ambiente de trabalho. Isso é pedir para fazer M, tá? Então, não faça isso. Então, a gente estudou o processo, estudou a matéria-prima, estudou as interações da matéria-prima com os processos para entender as exposições ocupacionais. isso é fundamental porque eu vou entender, inclusive, as medidas de controle presente naquele ambiente. Isso eu tenho que levar em consideração para fazer minha apreciação de riscos. E aí, eu vou mostrar o que